Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal, eu sou o Blade e temos aqui mais um vídeo de recomendação de um jogo para vocês, um jogo que nós adoramos e que vamos passar a falar que é o Forgotten End. Eu vou retirar a minha imagem daqui, como é costume, e passar para o jogo. Então, eu vou começar aqui um jogo novo, para vocês também virem vendo a apresentação do jogo enquanto eu falo. Então, este jogo artisticamente é lindíssimo, ele é todo feito em animação, faz lembrar até o estilo japonês basicamente, quem vê anime há de perceber que há muitas semelhanças. De que é que este jogo trata? Basicamente, nós estamos num mundo onde as coisas esquecidas vão parar, e que eles alimentam esse mundo, eles trabalham, eles têm os seus empregos, ou seja, sejam bem-vindos, sejam pessoas perdidas, e nós o que fazemos lá, encaramos o papel da Anne, e basicamente somos uma guarda, trabalhamos com quem está à frente de tudo isto, e nós vamos nos deparar com um problema de... de um gangue, não é de um gangue, é de terroristas basicamente, rebeldes, que estão contra o regime, contra o que se passa, como as coisas funcionam, e nós não sabemos muito de quando começamos o jogo. Assim que o jogo começa, nós basicamente passamos para uma situação em que jogamos algum estilo de plataformas, vamos ter que resolver alguns enigmas, temos também uma característica especial, temos uma luva que nos permite recolher e transitar o que nós recolhemos em forma de héter para os equipamentos, e o que nos vai fazer, basicamente esse hétero, é o que nos dá energia para movimentar coisas no mundo. Eu joguei este jogo de princípio ao fim, a história é ótima, eu gostei, não é uma história fabulosíssima, mas é muito boa, eu gostei imenso, vocês vão descobrir muita coisa ao longo do jogo, e também vão perceber que nada do que vocês veem é o que parece inicialmente, é um jogo que surpreende um pouco o campo de ver que se vai desenrolando, e também dá um pouco de pensar no nosso dia a dia, em coisas que se passa, o que nós fazemos, tudo isso. Eu estou a deixar passar aqui a apresentação também, para vocês verem um pouco da entrada do jogo, e verem o estilo artístico que eu falei, que, na minha opinião, o jogo tem uma apresentação lindíssima, é fabuloso, dá gosto de jogar este jogo, e, mesmo quando vocês estão um pouco mais perdidos, não sabem o que fazer, vocês acabam por estar sempre mais deslumbrados, até com as paisagens e com o design que está neste jogo, foi tida muita atenção, muito cuidado, artisticamente, e volto a reforçar, este jogo é fabuloso. Então, nós também estamos, já não falta muito para terminarmos aqui a introdução do jogo, eu queria só deixar que vissem um pouco mais, para perceberem como é que isto tudo se inicia, vocês vão presenciar aqui o início da invasão dos rebeldes, como é que todo o jogo começa, e perceber porque é que nós começámos como começámos, vamos começar nos nossos aposentos, sem energia. Aqui já vêem, eles infiltrarem-se, ok? Este personagem, vocês vão lidar com ele mais tarde no jogo, eu não vou entrar em pormenores muito para a frente, porque não quero estragar a experiência, prefiro que vocês vão conhecendo, vão desenvolver na história, vocês vão achar que muitas figuras são boas, muitas figuras são más, e vão ver que estão enganados em muita coisa, e que muita coisa é diferente daquilo que parece no fim. O que vem aqui é a torre onde nós começámos, e onde está o poder central, que faz tudo funcionar neste mundo das coisas perdidas, ok? Este basicamente é o nosso tutor, e quem nos criou. Vamos passar então, para o jogo em si, que já estamos numa fase em que tudo se vai processar. Este é o nosso personagem, é Anne, é com ela que vocês vão jogar durante todo o jogo, e que vão seguir esta maravilhosa história. Eu recomendo vivamente que experimentem este jogo. Eu adquiri o meu no GOG, já há algum tempo, tenho o jogo também para Switch, e o que eu vos recomendo, vejam depois nos links que eu vou deixar na descrição, se há algum que tenha um preço mais agradável, ou se preferem em alguma história adquirir o jogo. Então, aqui, vamos só tentar ver um bocadinho como o jogo funciona, para verem as transições entre sequências também. Aqui nós podemos ver o que é que se passa, o que temos para fazer. Isto é a vossa personagem, ok? Isto é jogado com as teclas comuns, o WASD. E com o Rato podem jogar só com as teclas. Mas, isto é uma questão de preferência. Então, aqui só mostrar alguma interação com o jogo. Então, vamos aqui a coisas básicas. Nós estamos sem energia. Vou só mostrar mesmo o início do jogo. E vamos entrar aqui e percebermos logo que, para corrigirmos a questão da energia, vamos precisar de cilindros de energia. O que temos na cabo. Então, vamos à cabo. Eu já conheço o jogo de estar tão rapidamente aos sítios. Vamos entrar na cabo. E temos ali um cilindro com energia. Ok? Aqui vocês têm a introdução. Perceberem que vocês podem utilizar o que têm na mão. Que é o corcórdio do Ither. E vamos escolhê-lo para a nossa luva. Agora, regressamos. Isto é algo muito básico que fazem no início. O jogo torna-se um bocado mais complexo. Vocês vão interagir muito com várias personagens. Eu vou deixar este vídeo seguir só até a primeira interação que vocês vão ter com um personagem. Para perceberem como é que tudo se processa. Tem-me a perceber um pouco mais do jogo. E não vou entrar a fundo em nenhum detalhe. Mesmo para não estragar. Vocês podem optar por jogar este jogo no futuro. E acho que é um pouco ingrato. Eu estar a dar demasiados detalhes do que acontece. E depois estragar um pouco da vossa experiência. Esperemos que não seja o caso com estes vídeos. Não é essa a intenção. Então, nós já temos energia. Vamos só regressar à zona inicial. E vamos falar agora sim com o nosso doutor no nosso comunicador. Que é o espelho, basicamente. Aqui, ele vai-vos dizer o que aconteceu, o que é que se passou, ou o que se suspeita que se passou. E o que é prioritário vocês fazerem. Vocês aqui podem sempre optar pelo que vão dizer. Algumas das vossas decisões vão provocar reações no futuro diferentes, em situações diferentes do jogo. Ou seja, as escolhas que vocês tomam, muitas delas podem ter reflexo no futuro no que vai acontecer com o vosso jogo. Eu vou só deixar passar esta fase da história, então, para vocês perceberem uma dessas cenas. E é já no início também que é algo que acontece. Para vocês perceberem. E o próprio jogo avisa que as vossas escolhas têm influência. Ele aqui já nos está a explicar tudo. E agora vamos arrancar, então, para a nossa aventura. Eu recomendo, a sério, joguem este jogo. Eu há muito tempo que não jogava um jogo que pegasse nele em dois dias. O terminasse. Também não tive assim um tempo louco para jogar, mas... Fiquei completamente rendido este jogo. E... Não é habitual encontrar jogos que me agarrem assim tanto, atualmente. Aqui tenho uma das cenas em que vocês encontram um dos primeiros perdidos. Vocês aqui vão perceber alguma coisa do que ele nos está a dizer. E vocês vão ter que tomar decisões. Eu aqui vou tomar algumas decisões rápidas, só para vocês verem. O que é que acontece? Nós aqui assumimos sempre que ele é um rebelde. Aqui tudo o que são objetos, eles têm que ter umas identificações com eles. Quando não têm, são considerados rebeldes. Porque se voltaram contra o sistema que está implementado. Aqui está, vocês estão a ver a conversa. Eu espero que o volume não esteja muito alto, porque eu nesta altura não estou a conseguir controlar isso. Queria só deixar que isto se desenrolasse para ver-lhe um pouco o jogo. E se repararem, mesmo enquanto nós conversam, todo o cenário que está por trás isto é desenhado com muito, muito cuidado. O grafismo do jogo está fabuloso. Nota-se que houve aqui muita atenção para fazer as coisas correrem bem. Aqui, vocês podem tomar uma decisão. O que é que vamos fazer aqui? Nós vamos acabar por assumir que ele é um rebelde e vamos absorvê-lo. E vão ver aquilo que eu estava a dizer há pouco. Podia ter um desfecho diferente, ou seja, isto vai ter impacto no futuro. Vocês podem interagir com vários objetos. Normalmente eles são assinalados quando vocês os podem utilizar. Mas eu vou deixar agora por aqui. Vamos deixar a opção agora para experimentarem o jogo ou não. Vocês é que sabem. É uma recomendação. Fica aqui a dica. Eu gosto muito deste jogo. Joguei de princípio ao fim, como eu vos disse. É fabuloso a história. Não é uma super história, mas é muito agradável. Segue-se bem. O jogo é muito agradável também. Tem bons desafios. E recomendo, vivamente. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Nós agradecemos imenso. E já sabem. Às sextas-feiras, às 9 da noite, há sempre uma nova Cefazada. Estejam lá conosco. Não percam. Até lá, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas sugestões nos comentários. E até lá. À próxima Cefazada. Joguem muito, pessoal. Tchau. Tchau.